Estamos recebendo aqui na redação do Jornal Comunicação, Ângelo da Silva, o quarto vereador mais votado de Santana de Parnaíba nas eleições que se encerraram ontem, o primeiro a visitar aqui a redação do nosso jornal. Ângelo, conta um pouco ainda, qual é a emoção que está pairando aí, Núñez? Acho que, graças a Deus, nós estamos colhendo o que nós plantamos, são 16 anos de trajetória, trabalho social, como líder comunitário voluntário, o que é mais importante, lá no bairro 120, meu querido bairro 120, eu amo meu bairro, amo minha cidade, e o meu bairro e a minha cidade me devolveram o que eu doei nesses 16 anos de dedicação, é uma vida dedicada ao trabalho social voluntário. Não sou funcionário da prefeitura, não dependo da prefeitura financeiramente falando, dependemos dos serviços que o município oferece. E é muito gratificante saber que a população reconheceu o nosso trabalho, sou o quinto vereador mais votado da cidade, na realidade era o quarto, mas por idade, eu fiquei empatado com o Vicentão, então eu estou em quinto lugar. E o vereador mais votado da Fazendinha, sem estrutura financeira nenhuma. Quantos mil você gastou em propaganda? Eu acho que se eu gastei 5 mil, um pouquinho mais, foi muito. Foi mais o boca a boca, casa a casa. Ah, é, você disse que fez várias reuniões, não é? Fizemos aproximadamente 50 reuniões. Todas no 120? Na cidade como um todo. Tá. Com um público médio aproximado de 20 pessoas, reunião, visitamos aproximadamente 3.500 casas, comércios, enfim, igrejas. Nós andamos muito. O pessoal já conhecia você, não era a primeira vez que eles estavam te vendo, não é? Eu sou candidato a vereador pela segunda vez. A primeira foi quando? A primeira foi no ano 2000, eu tive 255 votos, perdi por 3 votos, ganhei eleição para o Conselho Tutelar em 1998, com 7,99 votos. Foi o Conselho Tutelar mais votado e o presidente do Conselho no ano de 1998. A minha campanha no Conselho Tutelar foi no papel de pão escrito à mão, na rua, andando, pedindo voto. Então, a população, hoje, tem uma visão diferente da política e está reconhecendo aqueles que se importam com a cidade, que se importam com o bairro, que é o meu caso. E outro dia eu estava conversando com um garoto do Facebook e ele mora no 120. Aí eu estava falando, puxa, eu queria resgatar a história do 120. Ele falou, você tem que entrevistar o Ângelo. Você conhece a história daquele bar? Eu moro no bairro 120 há 27 anos. A minha infância praticamente foi toda lá. Eu vim de Cajamar com 10 anos e me criei, estudei no bairro 120. Minha vida profissional, financeira, familiar, sou microempresário no ramo de construção civil, construí vendo casas. Uma renda humilde, não ganho muito, mas dá para sobreviver, pagar as contas. E o meu bairro eu acompanhei tudo, desde a instalação de água, de energia, de asfalto, tudo. Eu conheço o bairro como a palma da mão. É verdade que 120 é por causa da bomba que era utilizada para levar água lá para cima? Nós tínhamos três bombas que abasteciam o bairro. No antigo matador, uma de 60 cavalos, uma de 80 cavalos e uma de 120 cavalos. As outras duas queimaram e ficou funcionando só de 120 cavalos. Aí a comunidade acostumou 120, 120, baixo 120, que é um apelido. Legalmente falado o nome, não é este. É Chacra Solar? Chacra Solar, são vários jardins. Cada uma, duas ruas, é um jardim diferente. Jardim Marli, Nova Granada, Chacra Solar, Bela Vista, Espacial, enfim, são vários. Nós temos 63 ruas no nosso bairro. Quantos moradores? Aproximadamente algo em torno de 15 mil habitantes, aproximadamente 7 mil eleitores. Nós temos lá oito escolas. Nós temos o posto de saúde, enfim. E você estava querendo fazer várias coisas. Agora que você foi eleito, o que você tem aí em mente, assim, a princípio? Olha, nós temos vários projetos, várias ideias, muita energia, muita vontade de trabalhar. Um dos primeiros projetos que nós gostaríamos, escola de tempo integral, visando a educação. Não tem nenhuma com o tempo integral. No nosso bairro ainda não. Nós visamos o atendimento do posto de saúde, no mínimo, até as 20 ou as 22 horas, no mínimo. Hoje vai até as 19, não é? Até as 19. Se não puder ficar 24 horas, pelo menos até as 22. E abrindo no sábado e no domingo, né? Porque é para atender o pessoal que trabalha. E não pode ir no médico durante a semana. Certo. Mais médico, mais atendimento, mais medicamento. Sim. A sensação do momento que ele soube que estava eleito. É, isso. Qual o sentimento quando você soube que estava eleito? A emoção, nossa, eu quase tive um infarto. Eu chorei, fiquei emocionado. Me abraçaram, me pegaram no colo, me carregaram. As fotos estão no Facebook. Daqui a pouco vocês podem olhar. Então, é uma emoção muito grande é a sensação da vitória. Por quê? Porque são 16 anos de caminhada, luta, chinelinha de dedo, casa a casa, rua a rua. Nós temos um trabalho social no nosso bairro. Você fez várias conquistas lá, junto com a comunidade, né? Várias conquistas, junto com a comunidade. Nós fizemos abaixo-assinados para as linhas de ônibus Largo de Osasco, Pinheiros, Alphaville, Varza de Sousa Lapa, o ponto final era lá na Fazendinha. Nós conseguimos que fosse lá para o nosso bairro. Então, nós temos um trabalho no bairro. E, mesmo sem ser vereador, eu fiz muitas coisas que vereador eleito nunca fez. O nosso grupo no bairro fez coisas que vereadores nunca fizeram. Nós montamos um escritorinho para atender a comunidade, auxiliar em alguma orientação, dúvida, orientação jurídica. Às vezes, tem alguém que está precisando ir no médico, precisa de um socorro, a gente está ali, ajuda. Alguém que está precisando de uma orientação em relação à escola, essas coisas. Então, é só para você dar uma atenção para a comunidade. A comunidade precisa de carinho, precisa de atenção. E o político tem essa obrigação de dar atenção para a população, de abraçar a comunidade, de dar atenção para o povo. E como é que você vê? O que alguns vereadores que estão aí não fazem e nunca fizeram. Essa coisa de estar presente no bairro, do olho no olho mesmo, de andar, é uma coisa que você pretende continuar fazendo? Com certeza. Minha origem é essa. Eu nunca vou esquecer minha origem. Eu nasci em uma favela, na beira do rio, morava num cômodo de madeira de 4x4. Quando chovia, nós ficávamos sentados em cima da geladeira e a água vinha e levávamos tudo embora. Levávamos o colchão, os chinelos, as panelas. Eu nunca vou esquecer a minha origem. E se Deus preparar a gente para conseguir desenvolver bem o nosso trabalho, a ideia é ajudar mais a comunidade, ajudar a nossa cidade e continuar da mesma forma. Fala um pouco de quem é o Ângelo. Você falou de se Deus preparar, fala sua religião, sua família, seus pais. Eu tenho fé em Deus, meus familiares, a maioria são evangélicos, tenho alguns católicos. Eu, às vezes, vou à igreja. Não vou dizer que eu sou um frequentador, um praticante, que eu não vou estar dizendo a verdade. Mas, às vezes, sempre que posso, eu vou. Você tem um filhinho, não tem? Não tenho ainda. Ah, mas tenho, mas é casado. Sou casado há 10 anos. A minha esposa é a Rejane. Me tolera há 10 anos. E ela vibrou, não? Vibrou. Estou muito feliz. Todos os meus familiares. Agradeço primeiro a Deus. Segundo a minha mãe. Terceiro a minha esposa e os familiares. E quarto a toda a população que acreditou no nosso trabalho e votou na gente. E na rua, como é que está a reação? Nossa, eu recebi mais de 500 ligações, mensagens. Não consegui dormir essa noite. Ah, que legal. Para chegar da minha casa até o meu escritório, eu demorei quase duas horas. Legal. Porque eu fui conversando com a população. É que eu não tenho um quilômetro, um pouco menos. Eu demorei quase duas horas andando, cumprimentando, agradecendo um a um, um por um. Sabe? Pergunta. O Silvio. Olha, eu sou candidato na coligação do prefeito Silvinho. Defendi ele até o último momento, não nego. Votei no Silvinho, não nego. Só que nós vivemos uma democracia. A população escolheu o César. E na Câmara, como vereador. O que for bom para a nossa cidade, nós vamos apoiar. O que não for bom, nós vamos rejeitar. Nós vamos trabalhar pelo interesse comum da cidade, independente de partido, de quem é, de onde vem. A partir de agora, nós somos representantes eleitos pelo povo para ver o que é melhor para a nossa cidade e esquecer as brigas políticas. E uma coisa que nos chamou a atenção. A gente viu que tem três candidatos eleitos pelo Colinas, Sibeli, Vicentão e Alemão da Banca. Sim. E o 120 também. Tem você, tem também o Gino, que está falando. O Gino Mariano e o Amâncio. E o Amâncio. Sim. Eu não vi essa concentração em nenhum outro bairro, com tantos candidatos eleitos. Não. Ninguém. O que o 120 tem de diferenciado? Será que o pessoal é mais politizado, está mais unido? A participação política no nosso bairro, acho que no bairro do 120, no bairro do Colinas e até em outros bairros, o Parque Santana de Jardim Zalda, é um pouco maior do que os outros. E eu falo por mim. Sim, eu trabalhei no meu bairro, casa a casa, rua a rua, e eu pedi o voto para mim apresentando a nossa proposta de trabalho. E a maioria dos outros, vendo a maneira que nós estávamos trabalhando, foram seguindo, foram copiando. Cada um foi... Me viram andando hoje, foram andar amanhã também, viram correndo atrás, foram correr atrás também. Aí, graças a Deus, elegemos três vereadores no nosso bairro, só que a partir de agora o vereador não é mais do bairro, é da cidade. Olha com um pouco mais de carinho para o seu bairro, mas tem que olhar de um modo geral para a cidade, porque o vereador governa junto com o prefeito eleito e ele olha pela cidade. As pessoas que não votaram em você, mas assim, vão ter um monte de eleitor órfão, cujo candidato não foi eleito. Elas são bem-vindas para você? Com certeza. Em termos de reivindicação, de pedido? Vamos atender a todos, principalmente aqueles que não votaram na gente, porque pode ser que na próxima eles votem na gente. e nós consigamos um número maior de votos e, eventualmente, eleger um número maior de vereadores. O vereador vai trabalhar pela cidade e eu, principalmente, independente de se votou ou não em mim, quem me procurar será bem recebido, será atendido, como eu sempre fiz, com 16 anos de trabalho social, mesmo sem ser vereador. Algo? Vencedor, somos vencedores. Eu sou o vereador, um dos vereadores mais votados da cidade e eu acredito que o vereador mais votado do bairro da Fazendinha, sem ter um centavo no bolso, sem recurso nenhum, casa a casa, rua a rua, chinelinho de dedo. Nem o pessoal fala sandalinha da humildade. Sandalinha da humildade. A sandália. Tira a foto depois da sandalinha da humildade. E vamos continuar trabalhando com a mesma garra, a mesma determinação, antes de ser vereador. Pegue o pé aí. Eu acho que nós... Eu acho que esse dá para fotografar melhor, não é? Eu acho que nós estamos colhendo o que nós plantamos. Tá bom. E a Bíblia diz, se fazer a sua parte eu ajudarei. E nós fizemos. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigada a você. O jornal é nosso e, se depender de mim, vai continuar conosco na cidade. Parabéns para o 120. Para nós todos. Obrigado. Obrigada.